E aí, meus queridos e queridas do Obtec, tudo beleza com vocês? Eu sou o Felipe Becker, aqui no seu canal de tecnologia, e hoje nós vamos falar sobre uma notícia relacionada à tecnologia na área de medicina que me deixou boquiaberto, gente. Realmente, quando eu li a matéria, eu reli umas duas vezes para entender se realmente era aquilo, e é verdade. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Existe um hospital lá na Filadélfia voltado para tratamento de crianças prematuras, que é chamado, se eu não me engano, Children's Hospital of Filadélfia, que seria o Hospital de Crianças da Filadélfia. E dentro desse hospital tem uma equipe de cientistas que há anos vem tentando desenvolver como se fosse uma barriga de mãe, um ventre, efetivamente, artificial para que você possa tratar crianças que nascem prematuramente, tá? Então, crianças que nascem muito cedo, antes do momento. A gente tem alguns casos extremos de crianças que nascem muito, assim, na faixa de 28 semanas de gravidez, então ela nasce pequenininha, ela ainda está em desenvolvimento, ela não poderia estar em contato com o ambiente exterior, e aí você tem que colocar esse bebezinho aí ligado à máquina, respiração artificial, ele pode sofrer muitas infecções. É um ambiente muito agressivo ainda para um bebê, principalmente ainda em formação. Então a intenção deles era desenvolver essa barriga artificial, aonde você teria efetivamente o ambiente da barriga de uma mãe, para que você pudesse colocar a criança lá dentro e ela acabar de se desenvolver até um ponto que ela poderia ser retirada, digamos, desse ziplock. É como se fosse um saco, realmente, que parece um... aqueles saquinhos de ziplock, onde você guarda coisas dentro, né? E eles conseguiram desenvolver isso, na verdade, não para humanos. Eles estão testando em algumas ovelhas, já foram testadas, se eu não me engano, oito ovelhas, e é impressionante, gente. Eu vou colocar algumas imagens para vocês, mas eles simplesmente conseguiram reproduzir o ambiente de uma barriga, de uma mãe, para essas ovelhinhas aí. E basicamente o que acontece é que existe uma solução eletrolítica lá dentro, que ela imita o líquido amniótico, e você tem um cordão umbilical, que seria o cordão umbilical, né? Na verdade, é como se fosse um pistãozinho que é conectado dentro desse saco plástico, aonde o cordão umbilical real do bebê, no caso da ovelhinha, é conectado nesse cordão umbilical, e ele consegue receber todos os nutrientes diretamente por esse equipamento. E as imagens são impressionantes. A gente vê dentro do saco a ovelha, o feto, na verdade, se mexendo, respirando, é como se você conseguisse ver dentro da barriga da mãe. É impressionante. E os cientistas disseram que esses testes deram certo. Eles fizeram depois um estudo com as ovelhas, para ver se o desenvolvimento dos pulmões, do cérebro, e todas as funções do animal estavam normais. E sim, ele se desenvolveu exatamente como ele se desenvolveria na barriga da mãe. Então, mostra assim que a tecnologia já está muito avançada. É até um pouco incômodo você ver a ovelha lá dentro, porque é muito estranho. E aí você já deve estar pensando, né? Quando que isso vai vir para os seres humanos, para os bebezinhos? Eles disseram que em torno, mais ou menos, de três anos daqui para frente, pode ser que a gente já consiga utilizar essa tecnologia para bebês. Isso vai ser muito bom, porque vai evitar muita morte de bebê prematuro, porque é um ambiente muito mais... Na verdade, é um ambiente ideal para o bebê continuar crescendo. E aí o bebê, ele é retirado, né? Quando ele nasce prematuramente, ele é retirado da mãe e já colocado dentro desse ambiente, para ele poder acabar de crescer até o tempo ideal, para que ele possa depois ir para a incubadora, e todos os tratamentos normais que você tem aí de um bebê prematuro. É possível que talvez você tenha pensado, se essa tecnologia não pode se desenvolver a um ponto de que as mães possam escolher, por exemplo, em ter o bebê, né? Em criar o feto, a criança, dentro desse ambiente controlado, desse ziplock. É um tema muito polêmico, mas existe essa discussão, principalmente porque existem muitas mulheres que querem engravidar, mas é uma gravidez de risco, elas têm dificuldade em engravidar, etc. Então, poderia ser uma solução, que as pessoas já começaram até a pensar, eles falam sobre isso direto lá no artigo, mas de acordo com os cientistas, isso ainda é inconcebível, tá? Eles explicam que o processo de concepção de bebê é uma coisa extremamente complexa, que não é simplesmente, você não consegue criar um bebê, exatamente um feto dentro de um ambiente desse, né? Eles chamam de bio bag esse saco, tá? Eles não, você não consegue criar vida lá dentro, então ele é realmente focado para bebês prematuros. E existe também uma questão ética muito pesada aí nessa discussão, né? Entre, poxa, você criar um bebê, um feto, dentro de um ambiente externo e não da barriga da mãe, tem uma discussão muito complexa isso. Eu acho que, eu tô falando mais da parte técnica aqui, mas é óbvio que não é um assunto tão simples assim. Mas, de qualquer forma, isso mostra, gente, que a tecnologia tá chegando num nível que a ficção, os filmes que a gente via antigamente, como eu sempre falo, deixam de ser ficção e a gente começa a ter coisas no mundo real que, muitas vezes, nem no filme de ficção a gente pensaria ser possível. Eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação a esse assunto. Eu acho que é uma tecnologia muito bem-vinda, principalmente porque quando a gente fala de tecnologias que podem salvar vidas, que podem melhorar desenvolvimento de seres humanos, né? Principalmente falando, literalmente, do desenvolvimento, da formação de seres humanos, o nascimento de bebê prematuro é uma coisa muito complicada. Então, são tecnologias que são muito bem-vindas, mas precisam ser observadas, principalmente, pela questão ética. Então, tem que ser envolvida toda uma discussão, tem que ter todo um cuidado em cima disso. Eu queria saber a opinião de vocês, eu fiquei impressionado, vocês vendo as imagens que eu passei no vídeo, é uma coisa realmente para se pensar aonde nós vamos chegar com a tecnologia que nós estamos desenvolvendo hoje em dia. É um tema interessante, um tema polêmico, eu quero saber a opinião de vocês aí em relação a isso, tá bom? Eu sou o Becker, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos e com a família e a gente se vê nos próximos. Valeu e um abraço, galera!